Sim, sempre os homens se vão. Vão para suas guerras, para suas lidas, para conquistar novas terras, para abrir os túmulos e enterrar os mortos. As mulheres é que ficam, é que aguardam. Nove meses, uma vida inteira. Arrastando os dias, feito móveis velhos, as mulheres aguardam. Como um muro, é assim que uma mulher do Pampa espera pelo seu homem. Que nenhuma tempestade a derrube, que nenhum vento avergue. O seu homem haverá de necessitar de uma sombra, quando voltar para casa, se voltar para casa. Olá, leitores e leitoras. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, que seja tudo ótimo. Antes de começar o vídeo, se inscrevam, deixem o seu joinha. Fiquem à vontade, tá bom, gente? Hoje eu vim falar sobre esse livro, sem palavras, não tenho palavras para dizer. A Casa das Sete Mulheres, da Letícia... vou tentar falar o nome dela. Letícia Virchowski. Não sei se eu falei certo, gente. É muito difícil o sobrenome dela. Essa edição que eu tenho é uma edição de bolso, né? Como vocês estão vendo, é bem pequenininho, ó. Best Bolso, editora. A foto. Ele é bem grossinho, tá, gente? Essa minha edição tem quase 600 páginas. Depende da edição, né? E, gente, esse livro me arrebatou, digamos assim, tá? Eu já tinha assistido a série, quando passou na Rede Globo, né? Muita gente aí deve ter assistido, há muitos anos atrás. E, a despeito de tanta coisa ruim que a Rede Globo faz, né? Faz um tempinho que eu não assisto. Mas, a Rede Globo sempre foi muito boa em fazer adaptações, esse tipo de superprodução. Então, quem assistiu sabe que realmente foi impecável, gente, a série da Rede Globo. Quem tiver oportunidade, não tiver assistido ainda. Eu acho que tem, né? Em antenas, em... Não sei. Mas, tem como vocês assistirem, vocês conseguem, sim. Assistam, viu, gente? Leiam o livro e assistam. Foi perfeita a série. E o livro... Não podia ser diferente, né? Porque a série foi baseada no livro. Foi arrebatador mesmo, gente. Tá? Foi a melhor leitura, eu acho, do mês de fevereiro. Deve entrar para os meus favoritos desse ano. E... É muito incrível. Muito incrível. Ele conta a história das... Essas sete mulheres fazem parte da família do coronel Bento Gonçalves. Tá? Ele se passa na época da guerra dos farrapos. Ou revolução farroupilha, né? Como é mais conhecido. Que se passou lá no Rio Grande do Sul. Entre os anos de 1835 e 1845. Foi uma revolução que durou dez anos, gente. Acho que a maioria de vocês já conhece. Todo mundo, a gente estuda isso na escola, né? Então... E conta a história dessas mulheres que são... Fazem parte da família do Bento Gonçalves, que foi o coronel, né? Foi o principal personagem, digamos assim, dessa revolução. E pra proteger as mulheres, né? Na época da revolução, ele manda que todas elas são filha dele, esposa, sobrinhas. Todas fiquem juntas na estância da barra, que pertencia a uma das irmãs dele. Tá? Então, pra ficarem longe da guerra, pra ficarem protegidas, ficarem juntas. Elas todas se reúnem na estância da barra e ficam lá. Sem saber quanto tempo que elas vão ficar. Quanto tempo que vai durar essa guerra. Nunca que elas iam imaginar que ia durar dez anos, né? Esperando seus homens. Ou esperando seus corpos. Ou esperando os feridos. Porque, infelizmente, guerra é guerra, né, gente? Então, muita gente morreu. Muita gente se feriu. Muitas vidas mudaram. E... É história pura, gente, também. É uma aula de história. Porque é muito detalhada. A Letícia fez com muita perfeição. A questão da revolução, da guerra. Os personagens da guerra, né? O Bento Gonçalves. Tinha o Bento Manoel. O Corte Real, também. Que fazia parte da tropa do Bento Gonçalves. Enfim. Aí os filhos do Bento Gonçalves, também, né? Já tinham idade pra participar, pra entrar, pra guerrear, né? E... Então, assim, a Letícia fez com muita perfeição, gente. Todos os detalhes. Tudo sobre a guerra. As datas. Eu imagino que deve ter dado um trabalho imenso pra ela. Porque foi tudo muito bem escrito mesmo, em detalhes, tá? Datas, inclusive, meses, né? Meses, anos. Então, a gente vai ter aí essa guerra, essa revolução. É... Porque, na época, ainda era império, né? E eles lutavam pela república. Eles queriam um governo republicano, digamos assim. Então, a gente vai ter aí essa parte da política, digamos assim. Eles lutavam por uma república, na época que ainda era o Brasil Império. E, por outro lado, as mulheres que estão lá, escondidas, protegidas, esperando eles voltarem. Esperando a guerra acabar. E parece que a guerra não vai acabar nunca. Então, é uma aula de história, realmente, gente. É muito interessante, muito interessante a gente conhecer os detalhes de como que aconteceu essa guerra. E, paralelo a tudo, tem os personagens. Cada personagem tem a sua história. E todos a gente acaba se envolvendo. A gente se envolve muito com a história de cada personagem. A gente sofre junto. A gente se emociona. Tem, por exemplo, uma personagem que eu acho que é uma das principais, a principal. Se não, se não, pra não... É, acho que sim, a principal. Seria a Manoela. Manoela é sobrinha do Bento Gonçalves. E, entre um capítulo e outro, a gente tem os cadernos de Manoela. Que é um diário que a Manoela mantinha. Que ela levou esse caderninho pra ela, quando ela foi pra instância da tia dela, né? Pra ficar lá. E ela arruma esse caderno pra poder escrever tudo que ela sente, tudo que tá acontecendo. Então, entre um capítulo e outro, vai ter essas partes dos cadernos de Manoela, que são muito interessantes, gente. A Manoela, ela tinha uma sensibilidade pra prever alguma coisa, prever o futuro, alguma coisa que ia acontecer. Então, é... E ela, em um momento da história, ela se apaixona por uma pessoa. Foi também por um personagem muito conhecido nosso, de todo mundo. Que é o Giuseppe Garibaldi, que fez parte dessa história também, dessa revolução. Era um italiano revolucionário que se juntou às tropas do Bento Gonçalves. Ele foi pra somar, porque o Bento Gonçalves, as tropas dele eram tudo por terra, né? Eles atacavam só por terra. Eram em cavalos, né? E o Giuseppe Garibaldi era... Ele vivia no mar. Então, ele veio pra somar, ele veio com a equipe dele toda, com os amigos dele, pra poder fazer barcos, pra poder atacar também por mar. Então, isso aí ajudou muito também nas tropas do Bento Gonçalves. Então, ele se aliou a ele e a Manoela se apaixona por ele e ele se apaixona pela Manoela. Só que acaba sendo um amor platônico. Eles não têm nada físico. É aquele amor, aquela paixão mesmo. Ele promete que vai ficar com ela pra sempre e tudo. Só que num certo momento, ele tem que ir embora, né? E acaba conhecendo a que seria a esposa dele, que vai virar a ser a esposa dele, que a gente também conhece, que é a Anitta. Anitta Garibaldi. E ela também vai pra guerra junto com ele, pra não ficar longe dele. Ela acaba indo pra guerra, lutar ao lado dele, né? Então, a Manoela fica com esse amor, ele vai embora. Ela fica com esse amor dentro dela pra vida toda. Ela sempre fala que se ela não fosse casar com ele, ela não ia casar com mais ninguém. E na época, os casamentos eram planejados pelos pais, né? Era aquele casamento arranjado, casava-se com o primo. E a Manoela, desde pequena, já estava prometida pro primo dela, o Joaquim, que é filho do Bento Gonçalves. E Joaquim ama ela, é louco com ela, apaixonado por ela. E ele vê que ela tá gostando do Garibaldi e tudo. E ela fala com ele, ela é sempre sincera com ele. Que ela não vai conseguir amar ele, além do amor de primo que ela tem. E que o coração dela pertence ao Garibaldi. Que ela nunca vai ficar com ninguém, porque ela pertence a ele. Mesmo que ela nunca vai ficar com ele. Então é assim, aquele amor bonito, triste, né? E a gente até torce por ela, mas infelizmente ela não consegue, assim. Ela não vai acompanhar ele, ela não vai conseguir ficar com o Garibaldi. Porque igual o Bento Gonçalves conversa com ele, fala com ele pra se afastar dela. Porque ele é do mundo, né? Ele não vai conseguir se fixar num lugar só. Tanto que ele se casa com uma mulher, com a Anitta, que vai com ele pra todos os lugares. Acaba tendo o filho dele depois. Tem também a história da Rosário. A Rosário é irmã da Manuela. E a Rosário é uma moça, assim, muito recatada e tal. Todas são, né? Mas, em meio a essa guerra, a questão de ficar presa ali na instância da barra, não poder sair pra nada. Antes elas participavam de bailes e tudo. E não podia mais sair pra nada. Então a Rosário acaba ficando louca. Ela começa a ter encontros com um fantasma, digamos assim, de um coronel Esteban. Então ela vai pra biblioteca, porque é lá que ele aparece pra ela. Ela conversa com ele, faz juras de amor, ele fala que ama ela. E ela quer apresentar ele pra família. Ela não vê que ele é um fantasma, porque ela tá louca, né? Quer apresentar ele pro tio, pra família e tal. E ele sempre fala que não, que ele tem medo do Bento Gonçalves, que foi as tropas dele que feriram ele e tal. E ela fica nisso. Toda noite ela foge pra poder encontrar com ele na biblioteca. Ela não vê que é a imaginação dela, que é um fantasma, digamos assim. Então é muito triste de ver isso também. É bonito, é um amor bonito, mas é muito triste. E aí, no fim das contas, ela acaba fazendo uma loucura por causa dele e tal. Não vou falar agora, porque tem gente que não viu a série e nem leu o livro. Quem assistiu a série sabe de tudo que aconteceu. Uma coisa ou outra só que foi diferente. Na série, por exemplo, no livro, no comecinho da história, a Rosário já enxerga um fantasma. O Coronel Esteban não existe. E na série, ele já existe. Ele aparece no começo da história. É o capitão mesmo das tropas inimigas, do Bento Gonçalves. E ele é morto. Uma emboscada. E aí, depois que ele é morto, a Rosário começa a enxergar o fantasma dele. Então tem essa diferença. Diferenças físicas também. Eu anotei algumas no livro. Do livro pra série. Então, mas assim, o essencial eles mantiveram. Claro que pra quem assistiu a série, por exemplo, né? Eu li o livro o tempo inteiro pensando nos personagens como os da série. Então é impossível. Não tem como. Como eu vi a série primeiro, tudo que eu li aqui, todos os personagens, a Manoela, todos, todos, o Bento Gonçalves, vem na cabeça os da série, né? Só que pra quem não viu a série, gente, a Letícia dá tantos detalhes, tantos detalhes, que fica fácil de vocês imaginarem. Imaginarem a situação, imaginarem como eles são, imaginarem os lugares, a estância da barra, os lugares onde eles passam, onde eles lutam, né? Então é bem detalhado, bem detalhado. É muito rico em detalhes. Tudo, tudo, tudo a Letícia detalhou muito bem. Acho que pra gente realmente ter aquilo na cabeça, imaginar realmente como foi. Então é muito interessante, muito interessante mesmo. Tá, gente? E é um banho de história, uma aula de história maravilhosa. Tem os outros personagens também, cada um tem a sua particularidade. Tem a história da Perpeta, a filha do Bento Gonçalves, é uma das histórias que eu mais gosto. Que ela se apaixonou pelo Inácio, que ele era casado, ele fazia parte da tropa do Bento Gonçalves, só que ele era casado. Então eles ficavam assim, trocando olhares, tudo. Só que a esposa dele tava muito doente, ela já tava à beira da morte. Então ao mesmo tempo assim, a Perpeta olhava pra ele com muito amor, mas ela se sentia culpada só de olhar pra ele, porque ela sabia que ele era casado. E era casado com uma mulher muito doente, que tava quase morrendo e tal. Então a esposa dele acaba vindo a falecer, e aí depois que ela falece, ele vai lá pedir a mão da Perpeta. Que é a coisa mais linda, é um dos relacionamentos mais bonitos que eu acho na história. Tá? Tem a Mariana também, que também é irmã da Manoela e da Rosário, que acaba se envolvendo com um empregado da fazenda, da estância. Um amor assim proibido, ela sai pra se encontrar com ele escondido. Enfim, gente, é maravilhoso. Eu não tenho, assim, palavras mesmo. Tudo que eu falar aqui, maravilhoso, sensacional, é incrível. Ainda é pouco. Tá? Claro que tem gente que vai ler e não vai gostar. É isso que eu sempre falo aqui, né, gente? Eu venho indicar pra vocês os livros que eu gostei. Tá? Claro que vai ter gente que vai ler e não vai gostar. Vai ter gente que não vai ter paciência por ele ser muito detalhado. Tem gente que não gosta muito, né? De livros com muitos detalhes. Mas, deem uma chance. Deem uma chance, tá? É uma história muito, assim, cativante. Cativante. A gente fica com ela no coração mesmo. Tá? Não só pelas histórias paralelas que tem, igual eu falei pra vocês, mas pela questão da história do Brasil, gente. Isso foi uma revolução que fez parte da nossa história. Foi muito importante pro povo do Rio Grande do Sul. Essa revolução. Pessoas aí, nomes que a gente já conhece. Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, Anitta Garibaldi. Então, é muito interessante por isso também. Pra gente relembrar, pra gente ver como que foi a luta do povo do Rio Grande do Sul. Em busca da república, em busca da liberdade. Eles buscavam também a liberdade pros escravos. Porque na época ainda, os negros eram escravizados ainda. E o povo, esse pessoal da república, né? Eles lutavam por isso também. Eles queriam a liberdade dos escravos também. Então, é muito interessante mesmo, gente. Eu indico. Se vocês lerem, me contem depois. Quem já leu também, me conta. O que vocês acharam? Se assistiram a série? Tá? Mas leiam, gente. É muito interessante. Mesmo que vocês demorem um pouquinho pra ler, né? Porque ele é um pouquinho grosso. Inclusive, gente, até esqueci de falar. Ele é uma trilogia. Ele faz parte de uma trilogia. Quero muito ler os outros dois. Eu esqueci os nomes. Eu vou tentar buscar a foto. E vou colocar pra vocês. Aqui a foto dos outros dois. Tá? Então, já quero ler. Já coloquei na minha lista de desejos também os outros dois. Eu esqueci o nome agora. Fugiu. Mas, quero ler todos. Quero ler a trilogia toda. Viu, gente? Então, é um senhor livro. É um banho de história. História do Brasil. Parte importante da nossa história, gente. Bom demais mesmo. Muito bom. Leiam. Deem essa chance pra essa história. Eu tinha que vir indicar essa história pra vocês. Porque me marcou muito. Muito mesmo. Mesmo eu já tendo assistido a série. Eu terminei o livro Estasiada. É maravilhoso. Maravilhoso. A Letícia tá de parabéns por tudo que ela escreveu aqui. Tá bom, gente? Então, é isso. Me contem, tá? Se já leram. Se assistiram a série. O que vocês acharam. E se lerem também. Depois me contem o que vão achar. Tá bom? Obrigada por terem assistido até agora. O vídeo ficou um pouco longo. Mas não tinha como eu falar menos dessa história incrível. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.